Ano novo acontecendo, a gente vai pegar o Bronx, porque ele tá arisco, não tá, pai? Tá, arisco, pai. Final de ano, o Royal Bebidas fortaleceu nós, tá todo mundo alegre, merece. Mas nós vamos pegar o Bronx. Janete, um minuto e nós já vamos fazer essa comemoração, porque eu tô louco e vou pegar o Bronx. Vem, pai. Vamos embora, vamos embora. Ah, vai meu chapéu aí. Vai lá de chapéu. Você vai pegar o Bronx. Vem, vem, vamos lá, deixa o celular aqui. Então vamos. Vai. Não foi batizado, não é? Não foi lá. Eu vou lá. Não foi lá. Não foi lá, não foi lá. Você vai tomar, pai. Não, você vai tomar. Você me conhece, você me conhece. Você me conhece. Não foi voluminão. Vamos lá, dois. Você não foi voluminão, pai. Você não foi voluminão, pai. Já é poucas ideias. Você foi voluminão, você vai tomar, pai. Tô seguro que ele me enfiar lá aqui, um cara que é bravo. Não foi voluminão. Você vai tomar. Se me jogar lá, você toma. Não, vai chegar. Não, vai lá. Já abraço bem, né, pai. Eu vou correr, mano. Você é louco, cara. Vai correr não, porra. Seu tamanho. Não é do grandão, é do baixinho. Porque o baixinho ou ele sai lutar ou ele vem, amado, mano. Não é respeito, cara, nem medo, não. Entendeu, vagabundo? Não vou dar a mão, não, porque eu não confio, não. Não, eu não vou, vai. Não, eu não vou dar a mão, vai tomar. Não, eu não vou dar a mão. Não, não, eu tô sendo frio. Olha o seu tamanho, pai. O espelho daquele tamanho, dá uma peixeira pra mim. Não deu mal, não, não. É o seguinte, pai, nós vamos esperar ele moscar. Nós vamos pegar ele no erro. Nós vamos pegar o Bronx. Nós vamos entrar no erro dele. Olha lá, ele tá arisco, mas nós vamos pegar ele no erro dele. Mas nós vamos pegar o grandão primeiro. O grandão vai ser foda, pai. Aí, rasta. Seguinte. Será que no S3 aguenta o grandão lá? Certeza. Vamos, bora. Bitelão lá. Bitelão, pai. Vai pegar o boizão. Vai na cu. Tem um laço aí. Vai amarrar ele com os dreads. Bad boy, bad boy, chega aí. Enquanto isso, o Bronx tá ativo, ó. Seguinte, pai, seguinte. Chamei pra ajudar. Espaziada, esse aqui é o proprietário da Royal Bevidas. Nós temos uma missão, pai. Você veio aqui patrocinado e os goró. Deixa que nós, que é a Royal. É só o boi que tá ali. O boi de dois metros, pai. É grande. É grande. Qual o que é? Vamos chamar ele na maçada. Vamos chamar ele. Chegaram esse derrubo comigo. Você é a cara do crime. Pular nele assim, segura. Calma aí, eu vou... É tipo... Não, vou chamar o brother ali. Calma aí, cadê o brother. É tipo The King of Fighters. Segura aí que eu vou chamar o brother. Não, você vai... O JC vai pular assim, ó. Mas eu sozinho, ele vai me parir. Vai grudar. Eu vou parar lá no... Vamos lá, vamos lá. É louco, mano. Tá ligado, né, queridão? Chegou sua hora, seu momento. Sei que você é grande. Vamos! Não, não, eu estou com o celular. Eu estou com o celular. Não, eu estou com o celular. Tira o celular. Não, pega o morriso. Perda o celular. Pera o celular dele. Caramba! Segura o boy! Segura o boy! Segura o boy! Segura o boy! Vai lá, meu chapéu, filho da puta! Meu chapéu, filho da puta! Ô, camara! Ô, filho da puta! Leva o sofá, leva o sofá! Leva o sofá, leva o sofá! Arrasta! Meu filho da puta! Vai te papar! Seus filhos da puta! Vai te papar! Foi bravo, filho da puta! Foi bravo da puta, tio! Meu velho! Parece um touro, meu filho! Touro bravo, pai! Ela arrumou vários touros pra pegar também! Irmão, touro bravo! Vai par do game, né? Filmei os outros na piscina, agora é minha vez! Esse foi o mais difícil até hoje! Perno gatilho! Marca o Brasil filho! Chama aí! Galera aqui não brinca não, pai! Mas é o seguinte, pai! As metas hoje, já! Eu não vou descansar enquanto eu não vi o Broncos, a piscina, o Crazy e o Davi, pai! O Davi tem que ir pra... Pai! Eita porra! Crazy sem ideia, irmão! É tapa na cara e fala Crazy! Uma ideia de que é idoso, de que é aquilo! E o cabisbaixo, pai! O Broncos tá parecendo um mosquito! Vou pegar o Broncos, você vai dar sorra aqui, ó! Não, vai pegar aquele espeito dele, vai dar sorra na costela, pai! F*** comigo! Tu quer o quê? Tu quer o quê? Vai então, burro, daquele jeito! É, por aqui não! Por aqui o cara se pega! 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 Batizou! Mais um! Agora é minha vez de te batizar! Hoje não! Eu tenho que pegar o Greg! O Greg tá fácil! O Greg tá fácil! Sem ideia! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Cara, você não pode fazer isso comigo não, mano! Tá cheio do celular do André! Tá cheio do celular do André! Só sei lá! F***! 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 Quem achou o anel do mano, já devolve Para! Segura, segura, segura! Vai ter que se machucar! Sem machucar! Beijinho no pescoço! Beijinho! 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 O que o carinho não faz? O que o carinho só tem água gelada? Beijinho! Beijinho! O que o carinho não faz? Vai ter que ir! Beijinho! Mais uma pra não! Um, dois, três, e... Vai! Batizado! Eu já fui batizado! Calma aí, calma aí! Eu quero ver o suporte aqui, pô! Tá ligado! Eu já fui batizado, já! Mas vamos lá, Dão, meu! Não, não, não! Tô gravando! Vai de novo! Vai de novo! Vai de novo! Ah, vamos lá, cara! P***! 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 Tem dois tiros, C***! Nossa mano! Cê acertou uma bunda...? Miado mano! Acertou uma bunda, e aqui foi outro aqui, ó! Espergaro hein, Pai... Na bunda era fofo... Só não vou lá, porque eu não tenho outra pra revidar! Tá bom? NB! P***! Não deu nenhum tiro nele, ó. TUDU, ó... Tem tiro, nesse... Vá! Vá! O gringo vai tomar 1, 2, 3 e... Agora, é agora? Tomou! Não pegou não. Errei? Tipo, você errou? Não, não, pera, deixa carregado. Você vai gastar. Eu vou pegar mais lá. Eu vou pegar mais lá.